Música Oi, oi, oi pessoal, daqui é o Matines para mais um vídeo. Bem pessoal, no videozinho que hoje vou fazer aqui o quê? Uma corrente. Pois é, o esportivo de meter-me mais uma corrente em cima. O esportivo de aqui, pô, que mete-me aqui toda correntada, ou que caralças. Mas pronto, sem certeza. Hoje vim-nos fazer o quê? Vim-nos falar o que é que me faz fazer o YouTube. Basicamente, o que faz-me fazer é por gosto, ok? Nada de mais. É, eu gosto de fazer isto, ok? Isto é tipo como se fosse um vício, mas um vício fixe. Quer dizer, fixe não, porque um gajo engorda uma beca, né? Está sempre aqui a fazer vídeo para vocês. Basicamente, o que eu venho-nos aqui falar... Esportivo de meter basicamente duas tags. O meu pior vídeo e o meu melhor vídeo. Mas pronto, vamos falar do pior vídeo. O meu pior vídeo, pá, é assim, eu não tenho nenhum pior vídeo. Porquê? Porque basicamente gosto de fazer aquilo que faço. Ou seja, trazer aqueles vídeos, aqueles jogos. Então, vocês sabem, né? Basicamente, no YouTube, o gaming, né? O que está a dar em alta agora é CS, H1Z1. Mesmo assim, o H1Z1 agora morreu um pouco por causa do Battlegrounds. Mas, principalmente agora mais CS, ok? E porquê mais CS? CS também estava, digamos assim, a morrer um bocadinho. Só que, agora derivado da nova operação, CS voltou outra vez ao de cima. É pá, também por causa das skins, é verdade. As skins, o dinheiro e essas cinas, pronto. O CS está mesmo em alta. Só que, é assim, eu gosto de jogar CS, é verdade. Eu comecei o meu canal por CS. Só que, é pá, depois eu farto-me, vão ver. Então daí, eu vou fazer isto por várias etapas. Trago jogos antigos. Depois trago uns jogos, digamos assim, para já com vocês. Jogos grátis da Steam, que eu acho interessante. E depois sim, trago CS, Minecraft e por aí fora. Aqueles jogos, meti o jogador, ok online, para jogar com vocês. Entretanto, eu meti na parte negativa, ok? Vídeo negativo, parte negativa. Isso tudo, porquê? Porque isso não faz crescer assim o meu canal. É assim, se a gente fosse ver, a parte negativa era, digamos assim, aquele vídeo, ok? Aquele vídeo que a gente achou, não, aquele vídeo não me deu feed. Foi uma merda, ok? Mas pronto. Mas é que eu tenho todos, ok? Tenho as séries todas. Eu sei disso. Eu estou, digamos assim, eu tenho isso interiorizado em mim, ok? Dessa parte negativa. Mas se eu gosto de fazer, eu quero fazer isto, ok? Entretanto, pá, claro que, queres uma coisa, vais ter outra coisa negativa. Pronto, é assim. Isto é como tudo na vida. É opções, ok? Isto é opções. E essa é a minha opção, ok? Eu quero fazer isto porque gosto, quero fazer isto. Quer trazer isto porque quero mesmo trazer isto, ok? Que eu interiorizaria. Já falei disto. Jogos que eu gostava de ter jogado, nunca joguei. E outros jogos que eu joguei e gostava de trazer para o canal. Ok? Basicamente é isso. Negativo, negativo. Pá. Tive algumas. Tive um jogo. Que era o Riding Law. Ahn... Acho que era ver três episódios só. E... Esqueçam-me. Aquilo não prestou para nada. Era um jogo grátis, acho eu, ou comprado. Já não me lembro. Ahn... Mas depois metem na descrição se quiserem ver. Ou... Metem um vídeo, ok? Dessa série. Isso para mim foi mesmo a pior de todas e todas. E... Pá. Esqueçam mesmo. Não vale a pena. O melhor vídeo que eu gostei de fazer? É pá. Sem dúvida alguma o Descobrei em Casa dos Youtubers. Isso foi mesmo top. O que gostei é porque para já é lá fora. Ahn... Gostei da produção. Gostei de fazer tudo. Tudo envolvido nesse vídeo. Gostei. Gostei de produzir. E também vou deixar na descrição. Para caso vocês queiram ver. Ou se já viram, vejam outra vez. Deixem aquele like lá de apoio. Ahn... Pá. Mas gostei bastante de fazer esse vídeo. Esse vídeo... Ahn... Foi algo... Diferente. Eu já fazia vlogs na rua. Mas aquele vídeo aprendeu muita coisa. E eu gostei de fazê-lo. Gostei de fazê-lo. Gostei de andar de lado para outro. Passear. Pararmos aqui. Pararmos além. Foi diferente. E eu gostei de fazer isso. É pá. O áudio não foi muito bom. Pá. Reteve ali uns percalços, ok? Porque gravei com o telemóvel e... Pá. Não deu. Porque eu devia ter um micro melhor. Mas pronto. Não dá. Foi aquilo que eu tinha em mão. Ok? E consegui fazer aquilo. E deu-me bastante gosto fazer aquilo. Ahn... Portanto. Se estives a ver isso. Já sabes. Pá. Não sei se é de inscrição ou não. Mas está aí. Ahn... Pá. Os vídeos. A parte negativa do vídeo. Né? Do vídeos. Ahn... É pá. Foi isso. Não sei se é de inscrição ou não era. Mas pronto. Os meus nomeados agora para fazer isto. Esta corrente. Né? Vão ser. O game gaming. Pá. Jam. Se estives a ver isto. Já sabes mano. Eu quero que o teu canal fique bombástica. Que não desistas mano. Próximo. Elixir mano. Já sabes. Estamos juntos. Elixir é um lugar a escorrer pessoal. Por isso passei para o canal dele. Elixir se estives a ver isto mano. Já sabes. Por último vou trazer. Raitun. Raitun. Já sabes mano. A gente falou do outro vídeo. Ahn... Mas pronto. Eu quero ver se consegues fazer isto. Isto aqui é porreirinho. Falar do canal. Essas cenas. Pá. Acho que é burreira. E pronto. É isto pessoal. Espero que tenham gostado. Ok. Já sabem. Passei para o canal. Há mais vídeos aí. A bom bar. Claro que eu sei que vocês nem gostam de tudo. Mas pá. É assim. Cá por aqui pessoal. Espero que tenham gostado. Faltar de lado para todos. E tchau. Tchau.